Música Chegou a hora com a galera da vila Vamos aprender, vai começar Venha brincar, se divertir com a gente Aprendendo a viver como Jesus nos ensinou Galera da vila Música Música Pô, e aí Samuca? Pô, meu irmão Pô, se liga só nessa manobra aqui, cara Olha isso, olha essa manobra, cara Cara, a comidinha é incrível Ih, qual foi? Pô, se não quisesse ver era só falar, pô Ficar mais educado aí, pô Música 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 Oi Cadu, tudo bem? E aí, você já tá de férias? Pô, lógico, pô Nossa, não aguentava mais Caraca Só escola, prova, tarefa, pô Não aguentava mais aquilo Pô, mas de verdade, pô Queria mesmo ir uma praia Pra eu me divertir, pra eu surfar Mas, pô, como aqui em Londrina não tem, pô? Aí eu tô pensando mesmo Ir lá pra barragem do Igapó, sabe? Dar surfada Pra eu fazer as manobras É, Cadu, mas eu acho que o Igapó não tem onda pra isso Mas, ó, eu também tô de férias E tava procurando alguém Pra jogar um joguinho novo que eu ganhei comigo Ele é muito legal, ó Você quer jogar? Ele é assim, ó Já é, pô Legal Ô, Cadu Mas, peraí, que eu acho que eu vou chamar o Samuca, né? Ele tá lá sozinho Oi, Samuca, tudo bem? E aí, o que você acha de jogar com a gente? Eu, hein? Ô, Cadu Você acredita que eu fui lá falar com o Samuca E ele mal olhou na minha cara? Pô, caô Com você também? Pô, mano Eu tô bolado com ele Pô, de verdade Pô, eu fui falar com ele Aí, eu fui só mostrar o vídeo do Medina Sabe? Sabe o que é o Medina, né? Eu fui mostrar a manobra Que eu achei incrível dele Pô, e ele fez comigo Ele virou de costas e não fez nada Xiii Mas, Cadu, você não tá achando isso estranho, não? Porque o Samuca não é assim Deve estar acontecendo alguma coisa, não tá? Estranho, não Eu tô achando mesmo que tá sinistro isso aí, viu? Cara, então vamos lá tentar descobrir Oi, Samuca Tudo bem? Aí, Samuca, fala O que aconteceu? Pô, Samuca Pô, fala aí com a gente Pô, a gente tava perguntando o que tá acontecendo Pô Pô, fala aí Oi, gente, na boa Pô, o cara não quer trocar ideia Pô, deixa ele pra lá Bora ficar a gente aqui, pô Mas, Cadu E se ele estiver precisando de ajuda? Nós temos que ajudar Ah, mas De verdade Ajudar como, pô? O cara não quer ajuda Ó, aí eu fui só mostrar um vídeo pra ele A gente foi perguntar Das coisas O cara não quer saber Ah, vou deixar ele pra lá, vai Mas, Cadu Nós dois sabemos De uma coisa que o Samuca Não recusa de jeito nenhum Jogar futebol Só que Eu não tenho bola Você tem? Pô Qual é? Lógico que eu tenho, pô Pô, vim do Rio de Janeiro, pô Meu pai já me ensinou a jogar futebol Futebol Pô Lógico que eu sei jogar futebol Pô, eu tenho Mas só que tá lá em casa a bola Então faz assim Vai lá buscar E aí você chama o Samuca Pra jogar com você, tá bom? Pô, mas Em vez de jogar bola Não pode ser uma prancha Pra gente surfar Pra gente curtir Claro que não, né, Cadu Ele gosta de jogar futebol Ah, e vai lá buscar a bola Vai, vai lá Já é, já é Ô, ai que gi Agora chama o Samuca pra jogar Vai lá, vai Vai lá Pô Samuquinha Pô, meu brother Meu irmão Pô Partiu jogar a bolinha ali Com o futezinho Hein Vamos, vamos Ixi Ah, Samuca E me deixa em paz Ah, pô, não Pô, não é boa De verdade Pô Ó, a gente tá mal tento de ajudar Só fui mostrar pra ele Eu fui mostrar a vida de milícia E só foi perguntar do jogo E depois só perguntou o que tá acontecendo E ele trata a gente assim Ah, eu, de verdade Não sou obrigado a ficar ouvindo isso não Pô Aí, ó Me fizeram pecar de novo, viu Se tivesse deixado eu aqui quieto Nada disso teria acontecido Assim fica difícil ser santo, hein Muito difícil Pera um pouco aí Ser o quê? Ser santo, Cadu A minha mãe falou ontem Que a gente precisa viver em santidade Ser santo Ah, não, pô De verdade Você já é demais pra mim Pô, você vai esperar aí Que você vai ficar sentado aí no banco Até virar, pô Uma estátua e virar O santo Samuca Pô, ah, de verdade Você caô, pô Isso é demais pra mim Ah, não Eu tô falando sério, Cadu Ontem a minha mãe Leu uma carta da Bíblia pra mim A carta que Pedro escreveu Tá escrito assim Sejam santos Porque eu sou santo Entendeu? Só que é muito difícil Semana passada A minha mãe falou assim Ó, não joga futebol Por causa que eu tinha desobedecido ela, né E aí eu joguei E ainda me machuquei Ontem eu briguei com meu irmãozinho E hoje eu tô com muita raiva do meu pai Então eu decidi Que o único jeito de ser santo É sem fazer nada E sem falar nada Mas, ô Samuca Sabia que eu acho Que você entendeu tudo errado Como eu entendi errado, Gigi? Olha Se vocês me deixarem aqui Quieto Sem fazer nada Eu não vou falar nada Não vou fazer nada de errado Eu vou ser um santo Ah, então você não vai falar nada E nem fazer nada de errado, né? Mas e os seus pensamentos? E o que você tá sentindo? Você vai parar isso também? Não E o pior Que eu ainda tô com muita raiva do meu pai Olha, Samuca Eu vou abrir aqui Na carta de Pedro Que é o que a sua mãe leu Mas antes Eu vou tentar explicar pra você De uma maneira mais fácil Pô, calma aí, Gigi Você vai tirar uma selfie Com o santo, Samuca Ai, nada a ver, Cadu Olha, Samuca Presta atenção aqui O que você vê? Ah, eu tô me vendo Você tá com a câmera apontada pra mim É, eu sei Mas me diz agora Com quem você se parece? Ah, todo mundo fala Que eu me pareço com meu pai Que eu tenho os olhos dele O nariz E a boca também Então, Samuca Mas pra nós sermos santos Nós precisamos ser parecidos com Jesus Ah, mas ô Gigi Como que eu vou ser parecido com Jesus Se eu nem sei como ele era? É, pera É verdade Como que a gente é parecido com uma pessoa Que a gente nunca viu E ainda mais que é Jesus Que viveu há um maior tempo atrás Gente Mas nós não somos parecidos com outras pessoas Só na aparência não Mas também no jeito de ser Pô, é verdade Sabe por quê? Porque eu cresci vendo meu pai surfar, né? Ele surfa E, 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 cara Eu pensando aqui, pô É verdade Porque eu Eu falo pra mim Assim que eu sou muito parecido com ele Do jeito de surfar Porque ele surfava tipo assim, ó Fazia assim, ó Mas Eu tô achando Que eu sou até melhor Porque muita gente diz Que eu sou parecido com ele Mas De verdade Eu sou melhor Ah, verdade Todo mundo fala Que eu jogo futebol Igualzinho meu pai Até o jeito de chutar bola Então Nós temos que ser parecidos com Jesus Mas não no rosto Ou no corpo Mas O jeito de ser Nós temos que ser santos Como Jesus Ai, Gigi Mas minha mãe já disse isso Só que eu prometo mil vezes Que eu não vou fazer nada de errado Mas quando eu vejo Eu já fiz Ô Samuca Mas olha aqui Viver em santidade É viver pertinho de Jesus Viver em santidade É ser inteirinho de Jesus 100% dele E pra você viver em santidade Você precisa obedecer Tudo que tá escrito aqui, ó Na Bíblia Você precisa ler a Bíblia Todos os dias Falar com Jesus Todos os dias Não só de vez em quando E ficar perto dele O tempo todo E quando você vê Você já tá ficando parecido com ele Olha aqui, Samuca Ó Leia esse versículo aqui, ó Aqui Pelo contrário Sejam santos Em tudo o que fizerem Assim como Deus Os que chamou É santo Então, Samuca Deus chama todos Para viverem santidade Nossos pensamentos Têm que ser santos Nossos sentimentos Devem ser santos Nossas palavras Devem ser santas E nossas atitudes Também têm que ser santas Pô, mas Como que a gente vai conseguir Fazer tudo certinho? É só ficar pertinho de Jesus E sempre fazer uma pergunta Tipo Será que Jesus falaria isso? Será que Jesus pensaria isso? Será que Jesus sentiria isso? Samuca Você acha que Jesus Sentiria a raiva do seu pai? Ah Eu acho que não Então você também Não tem que sentir Mas como que eu faço isso? Eu tô com muita raiva Ora Confessa pra Deus E pede perdão Por você tá com raiva do seu pai E depois Peça perdão pro seu pai Tá bom Mas vocês oram comigo? Claro, Samuca Papai do céu Me perdoa Por eu estar sentindo raiva do meu pai Eu não queria estar sentindo isso, senhor É muito feio O senhor pode me perdoar? Em nome de Jesus Amém Amém Pra ficar pertinho dele Gente Mas e agora? A gente pode jogar meu joguinho? Por favor Vamos jogar futebol? Já é Mas ó Sem roubar Por causa que Jesus não ia roubar Puff Só vai ficar ainda no roubo não Pô Pô Mas o Gigi Quer jogar com a gente? Ai eu quero Aí tu bora Chegou a hora Com a galera da vila Vamos aprender Vai começar Venha brincar Se divertir com a gente Aprendendo a viver Como Jesus nos ensinou Galera da vila